Bom dia, bom dia! Hoje é sexta-feira. Que dia é hoje, gente? Dia 11, né? Hoje é 11 de agosto de 2023. Bom dia, crianças! Bom dia, crianças! Ó, vou ficar bem aqui. Fica aqui. A única pessoa que pode usar o pessoal não só é isso. Deixa eu ver. Tá ótimo. Só não fica aqui, ó. Na faca branca, tá? Eu fico comigo e eu não consigo ver vocês depois. Aí, muito bem. Espera aí que eu prendi esse cabelinho. Lembrando vocês aí do canal, quem quiser ajudar, já sabe, né? Do lado direito aí. É do direito ou do esquerdo? Meu Deus, eu não sei. Se nós quer recorte, dou um real para o canal, porque ajuda muito a gente aqui, tá? Tá tudo conectado. Olha, ainda bem que a gente tem essa árvore aqui hoje, viu? Porque o calor está realmente babadeira. Maravilhoso. Não vou fazer nada muito acelerado ainda. Ainda! Esse aqui é o Léo, que você já conhece, faz tempo, vai sair ele de novo. Bora treinar! Muito bem, eu faço a perinha. Espirou. Esticou. Segura lá. Frente a sua barriguinha. Lá atrás, ó. Segura lá. Puxa a frente. Troca de longe, segura lá. Puxou lá em cima. Gente, eu estou só com o meu pelo de cachorro. Troca de lado. Com o meu pelo. Aí, puxa aqui. Segura lá. Ô, criança, vai ser difícil, hein? Aí, troca. Aí, puxa lá embaixo. Empurra lá atrás. Aí, pula na perna direita. Aí, troca. Aí, pula na perna direita. Aí, troca. Aí, segurou lá Fica bem a cara lá atrás Fica, fica embaixo Troca de lado, segurou lá Faltou, vai no meio Relaxa de novo Subiu, a mão lateral Trouxou de lado Aí, muito bem Relaxa de novo, segurou aqui Já já a gente agarra Se você não quiser Se você não quiser Se eu não ia parar Eu sei Nossa lá Segurou Se você não quiser Se eu não quiser Se eu não quiser Se eu não quiser Ae, subiu Bola queimar, segurou E estira sopra Vai Vai, lá em cima Lá em baixo Lá em baixo Subiu, puxa Vira, sopra Vira, sopra Vira, sopra Vira, sopra Vai, vai Gruta Vira, sopra Vira, sopra Vira, sopra Vira, sopra Vai e volta Puxou lá, sai de novo Vai, vai Segurou Um, dois, três Puxou 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 Respira, sopra Respira, sopra Respira, sopra O tempo todo Um, dois Vai Vira, dois Vai Toma em cima Inspira sopa, inspira sopa, inspira sopa Vai e volta Continua Puxa Continua É isso É isso mesmo Cruza Puxa, puxa Isso Praça cheia Essa é a ideia Começa a sua sexta-feira assim Lá atrás, puxa Tá focando, tá focando Isso Isso Solta lateral Mantegendo dobrado Isso E a barriga impanita Puxa Solta bem Vai e volta Solta esse braço Amigo Inspira sopa, inspira sopa, inspira sopa Fio Inspira sopa, inspira sopa, inspira Tá ganhando o mundão e puxa Vai Vai e volta Puxa com o lado A espalda A espalda com o joelho Balançou Solta bem o braço Esticou Vai 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 Respira sopa Respira sopa Vai 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 Aí Segura Fica A sopa Respira Só mais um pouco Vai 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 Pronto Tem que ir com o braço Vai 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 Tentando o ritmo forte Olha lá Tentando o ritmo forte Puxa Respira Vai 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 Cruzadinho Só piscina Vai, vai Lá atrás Isso Lateral Sobe, abre e fecha Estou de mim aqui Se quiser quietinho, pão Subiu Muito bem, agora eu vou coreografar o negócio, hein Mas vai ser fácil Segurou, segurou Eu vou mostrar uma vez E aí a gente faz, tá É igual da semana passada, eu acho Vou ver se eu lembro Quase igual, ó, aqui, ó Vamos devagar Ali, cara, um Agora abre aqui Vamos controlar, um Um, dois Abre aqui Vai Trocou de lado Certo, vamos acelerar Mais uma vez 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 Só devagar Última vez Devagar, hein Olha lá Dois Um Pra ser igual, ó Vai Vai Abre Abre Só isso, hein Vamos passar quatro vezes e fazer o próximo Abre Foi 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 Mais uma vez Mais uma vez É isso É isso É isso Foi Foi Pra lá Segura, segura Muito bem Respira Atenção pro próximo Muito fácil É isso, ó Um, dois, três, quatro Puxa Puxa Um, dois, três, quatro Puxa Mais uma vez Vai Puxa Vai Puxa Puxa Vai Vem daí Puxa Puxa Segura 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 Juntar o primeiro e o segundo, hein Vende a barriguinha Primeiro Foi De novo Lá pra trás Vem lá Segura 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 Subiu Voltou Subiu Voltou Voltou Subiu Pega o cubinho Primeiro De novo Ó Ó De leve Tô 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 De novo Subiu Segura Segura Braço Fez Vou fazer primeiro, hein Vamos ver se eu não vou errada essa vez Tô 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 Segura Tô 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 Parou, abre, abre, focou, isso, focou Parou, jogando na frente, mais uma vez, faz só Uma vez mais devagarinho Segura Trocou Voltou pra frente E olha só, pra lembrar disso Joga lá, vai Última vez devagar, hein Parou, abre, abre, fecha, abre, abre Parou, joga a perna, dois pra trás Outros dois pra trás Bom gole Segurou Segurou, baixando Vamos para o último passo, acelerado Segurou, segurou, dois Dois, voltou, abre, fecha Mandou, frente Voltou pra trás, sabe, viu pessoal Vai, vai, voltou, vem Mais uma vez Mais uma vez Última vez pra fixar Primeiro Quem lembra o primeiro Segurou, vai, voltou, vai Segundo, vai lá pra trás Subiu o joelho, puxa Voltou Subiu o joelho, repite Vai, voltou, voltou, voltou Segurou Segurou Fica 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 Tropou Eu errei, eu errei Tira Repete 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 Segurou 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 Fica 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 Volta Volta Foi, foi Foi lá pra trás Repete 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 Vai Não aconteceu Demais Devagar Descansa Descansa Passei Parado Vai Aparece Voltou Mais uma vez Dão Dão Passa 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 Aí, errei Caramba Vai Repete Repete Segurou Segurou Aí, agora vai É isso Segurou Segurou Passa 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 Quatro São sempre quatro Estilos de passo Vai Lá E vai Tratado Olha como vai ser Volta Lado Lado Ó Tratado Daí volta Daí Cadê Pra sentar Olha De novo Braço Aqui E aí Tô Tratado Segurou Aí volta Segurou Vamos devagar Respira A sombra Respira A sombra De novo Devagar Devagar Vai lá Um Dois Segurou Abre Voltou Pra trás Boa Aí de lateral Abre Maravilhoso Vai Segurou Abre Fecha Respira A sombra Volta lá Respira Respira A sombra Abre Fecha Mais uma vez Vai Vai Vamos trabalhar A cabeça e o corpo A cabeça Trabalha no aeróbico E no braço Foi Aí ele vai Aí ele vai Abriu Vamos acelerar Foi Isso Agora o bicho Pega Abre Fecha Abre Mais uma vez Se preocupa com o pezinho Deixa o braço Pra depois Vai As diagonais Do pé Primeiro Volta Foi Diagonal Foi Voltou Voltou Pra trás Abriu Fechou Diagonal Parece fácil Mas não é não Vai gente Mais uma vez Um, dois, três, quatro 2678 Vai com o preço Rola gente Quero ver esse negócio Vai Rola Abriu Fechou Volta lá Mais uma vez Aê Aê Vai Aê 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 Vai Segurou 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 Aê Volta 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 pra frente Volta 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 Segurou Aê Isso aí Creu Eu me perdi Gente Vamos fazer o último Pra voltar No primeiro É o Diagonal Vai Caramba Segurou Segurou Vamos pro primeiro Segurou 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 Ficou Esse daí era o pior impacto Segurou Ficou Voltou Ficou De novo Primeiro Uau Devagar, devagar Vai Vai Andou pra trás Vai Arrançou Abre e fechou Eu errei, tá, gente Segura aqui, segura aqui Fica aqui Próximo curado, segura Agora vai pra frente Fica aqui comigo, assim, ó Segurou Não pode beber água ainda, não Vamos pro box, aí a gente deve água Repa Boa Boa Beleza Barriga Milifira Sobra, sobra Segura Milifira Sobra, sobra Sobe o joelho, protege o rosto, bala aqui em cima, lembrando que é o doque, respira pela nariz, sobe pela boca, só aqui ó, só um soco, soco, braço aqui em cima, Sobe o rosto, isso, vai, pega, pegou de lado, isso, sobe o rosto, tá, isso, tira, tira, tira o braço, isso, isso, Essa turma tá treinada, é isso aí, fica lá, bom dia, saúde, ao ar livre! Só do outro lado, soca, tá, de tradeira! Fica! É, então brinca, esse braço, vai! Trocou de lado, esse rei! Sobe, estira, solta! Sobe a ponta ovelada, esse! Sobe, estira! Foi, ei! Vai! 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 Mas sobe, estira! De cima da barca, esse! Baixa! 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 Na faca do pessoal, senhor! Se... Baixa! Saia dinhe indictment! Baixa! Baixa! Ciro. Baixa! É isso aí, olha, o senhor é feliz. Stop. Ele vai me encerrar. Ele vai me encerrar. Ele vai me encerrar. É isso aí. É isso aí. Deixa eu para o seu rio, vai me encerrar. Isso. Vai bem. Go. O que é isso? Vamos fazer o nosso. É isso aí. É isso aí Bom dia Como é que tá, vizinha? Chuta lá Vai 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 Sobe ela Aqui é normal, mas tá, tá? Já saiu do bolo Chuta Chuta Vamos trocar de perna Doeleta com a outra perna Foi Boa Boa Chuta a frente Boa Acha Oi, lateral Segura 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 Solta lá Respira Segura Segura Agora vai se entender ainda mais contínua um pouco Atenção Puxou direto e foi Solta Solta Foi Foi Isso Tocou de joelho Puxa 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 Mais uma vez Mais uma vez Chuta Reto Lateral Tocou Trocou her não Tipo Seis Cis Dois Descartou Respira Antimida defense Respira E aí Oi Tira anzo Tá acabando Tá acabando Segura Vamos só finalizar com uma dancinha Pra dar um alongamentozinho, tá? Baixando Mas agora que tá quente é bom Segurou Só pra baixar a presença Vamos lá lá aqui Abriu É a mesma pedagogia Só pra baixo o ritmo Vai Mais uma vez Vai na passagem Subiu Mais uma vez Puxou Puxou E fora Puxou Puxou Vou fazer de novo Porque eu errei, tá? Vai, balança É, abre e fecha Cinco e seis Segurou Segurou Falta esse pulmão, vai 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 Lá atrás de novo Tá acabando, tá acabando Falta lá Falta Segurou Foi, voltou Falta Isso é pra baixar a frequência, tá? Foi Mais uma vez Mais uma vez Esse pulmão vai E abre Segurou Voltou Ficou E vai E volta Ficou Respirou Respirou Aí Respirou Bebe água Respira e assopra E pega o copo Pra gente tomar uma ligada Vai acabar esse negócio São dez e treze da manhã Nove e meia Falei nove e meia Essa é a verdade Ela tem Nove e meia já era Caramba E aí Olha a mosca Gente, é a mesma mosca Que pousa aqui no microfone Quer ver? Olha lá A mesma mosca de ontem É porque eu conheço E segunda Segunda, quatro e sextas Essa mosca Quer ver? Mas quase ela não veio Quase ela não veio Porque a gente não sabe Daqui a pouco Ah não, agora ela tá com muita plateia Aqui, olha lá É, olha Ah não, aqui é a filha dela Porque a mãe veio Tá perfumada Gente, não sei o que que é Tem uma mosca posada na teua Tem A mesma é da segunda-feira, tá A mesma mosquita É uma mosquita que quer fazer ginástica Eu também quero mais Peraí meu, moço Taca a mão, taca a mão Taca a mão Não aguenta a mão aí que taca a mão Olha lá como ele tá jogando com a mosquinha ali Mas não dá Mas é público, né amores Uau Logo nós vamos ter o nosso espaço aberto Não teremos problemas Mas é muito raro É verdade Chama o tutelar Difícil Tem que ter lá de fundo Aí afasta a perninha Estica lá Segura, segura Desce lateral Aproveita pra alongar Tá acabando já, gente Tá acabando Isso Aí troca de lado Muito bom Passou Agora vai de frente Com a perna Segura Segura Trocou Foi do outro lado Aê Cominho Vai lá na frente Aí Entra lá Entrelaça os dedos atrás Voltou Aê Cruzou lá na frente Ó Com a boletinha Segura lá Segura lá Eu não vou fazer muito tempo Aqui pra nós Fazer resto Respira A sobra desce Respira Sobe A sobra puxa De novo Puxa Aê Pega lá na porta do pé Abre o braço Puxa Puxa Aê Isso Segura lá Aê 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 Troca de lado Ó Vocês bateram lá na câmera Vai Troca de perna Trocou de perna Aê 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 Segura Segura lá Aê Aê Vovô Respira Grande A sobra Relaxa lá Atrás Segura a porta do pé De novo Aê Aê De novo Aê Aê Muito bem Vamos virando Aê Aê Segura Aê Chega lá atrás A perna Força a panturrilha lá atrás Segura 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 Aê Aê Abaça o tronco lá na frente Remédio É A 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 Aê O A A A Respira, assopra, olha para baixo, e no ovo, isso, mais uma, assopra, subiu o pulo, joga o braço para trás, segura, mantém lá, isso, voltou. Sobe lateral, fechou, 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 sobe um pouquinho, relaxa, olha para o frente. Sobe, 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 refiou, dá para o tempo, é isso aí, deu certo, hein? Maravilhoso Aí, manda um joinha pra nós aí, gente Por favor, manda um joinha E a nossa amiga mosca Aqui, eu não vou te matar Deixa eu ver, o que você tá fazendo Gente, a mosca, ela senta de frente pra gente Senta aqui no microfone E sai Obrigado, gente, ó Deixa o seu joinha Né Ajuda aqui, ó, o nosso canal Que é muito importante pra nós Beijo e até a próxima Bom fim de semana